Estamos aqui no retão de Resende, em direção a Volta Redonda, Rio de Janeiro. Vem comigo nessa gravação. Olha o som do Thiago Brado, Alice no País das Maravilhas. Olha só a velocidade desse carro que passou por mim. Eu estou a 80 km por hora, ele vai ter passado uns 120, 130 mais ou menos. Mas, como eu estou passeando com a família, nada de correr, né? Porque devagar é pressa. Olha só que beleza, hein? Retão de Resende. Bom demais! Estamos no retão de Resende. Você que nunca passou por aqui, olha, a Via Dutra é a reta de Resende. Uma reta muito extensa, mas muito boa de se dirigir. Ao lado, como você observa, está vendo? Muita área verde dos dois lados. Um lugar muito bacana. Sempre com muita atenção, na sua mão. Vai devagarzinho, tranquilo, deixa os carros passar. E assim você faz uma boa viagem. Retão de Resende. Valeu, galera! Grande abraço! Retão de Resende. Tamo Juntos! Desse clima gostoso. Thiago Brado, com você! Vamos ver! E aí E aí E aí E a gente E aí 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 Valeu galera, até o próximo vídeo